É o que rapaz? Fala galera, dessa vez com Webcam Estamos aqui para jogar GTA E você foi expulso por inatividade, beleza GTA, pau no seu cu Três anos até entrar de volta É Ai ai Vamos jogar um GTAzinho, agora vocês estão vendo meu rosto, esse sou eu E vamos lá Espera ai, alguém bateu na minha porta, será um assassino Com certeza Caralho Caralho, pegou a porra do Paulo Eu estou na garagem, estou batendo pela garagem Não, tem que entrar em casa Espera ai Não, não pegou, começou com é o que rapaz do Matheus É o que rapaz, droga Luiz Fernando, oi Oi Luiz Fernando Obscuro The Fox mudou a foto Oi, beleza Vamos lá galera, vamos dar uma jogada aqui Agora a gente, agora a gente, agora a gente, agora a gente... Véio? Tá travando a live? Essa é a minha internet Não, é eu que fico de cabeça pra baixo O tempo todo mesmo Fico de cabeça pra baixo pra ver o comentário de vocês, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo melhorar Sei lá, foda-se Vamos... Vamos dirigir E aí, o que a gente vai fazer, galera? A sua vinheta Mas ouvi, me chama pra o teu bagulho Pra sua organização Peraí Olha esse carro, galera Acho que vocês já viram o meu carro, mas eu comprei e é, não sei Eu queria muito Delorio, cara É sério mesmo Só que é 3 fucking milhões Fazer uma missãozinha do... Do Martin Convida aí Como é que eu abro o celular, inclusive, no teclado? Sim, Marta Beleza Segunda com S, não com C, seu analfabeto Olha a treta no chat Segunda com C, dia Rooft of Rumble, epa Não fala comigo, tá, galera? Eu vou ler Ah, eu gosto muito dessas tretas No meu vídeo de Minecraft antigo tem muita Tem muita treta de mesmo se xingando por causa de português E aí, vocês vão convidar aí? Chama aí Tá chamando, na verdade Eu tô clicando pra cima aqui, não tá indo não, velho Aí, foi Não, internet não Por que que o celular do DGT tá lagado, velho? Tá entrando Deixa eu dar uma olhada aqui Por algum motivo aqui, o celular tá lagado Ainda tá lagado Beleza De novo De novo De novo Vê se agora vai Tem pessoas assistindo Caralho, velho, tá dando serviço Ah, meu Deus Full troll, velho Tenta arranjar alguma missão aí, a gente entra Eu? Como é que eu faço isso? Liga pra algum dos contatos aí no celular Lá, o Lester, o Lamar O Gerald Pegar pro... O que é Pegasus, velho? É um negócio de veículos especiais O Buzzer, o jato lá O meu jato, que não tem antes Aham Só pede por ali Eu não consegui solicitar um serviço Caraca, mãe Eu falo com essa mina há um ano A Fabi me perguntando Por que a Fabi? Eu falei, caraca, eu falo com ela há um ano É, eu já sei o que eu vou fazer, peraí Deixa eu cortar aí Vou cortar seus amigos Tá, eu tô saindo aqui Vamos ver se eu consigo entrar aí com vocês Vamos dentro Voltei Beleza Tô comendo maçã Para, me esquecei Ha ha Verdeira Tô comendo maçã, Matheus Maçã? Você é a Branca de Nege, cara Meu Deus Eu sou o anime Que, vei Tenta convidar ele agora Tenta convidar ele agora Ok, deixa eu Não está derrubando Deu ruim na live Poxa, aqui no meu celular A live parou Gente, a gente convidou Está entrando no cara Como assim? Está indo errado, vei Ótimo Agora não Que, vei Agora não está fazendo nada Do meu teclado Como assim? O teclado não quer fazer nada Deixa eu reconectar ele A live está rolando Está rolando? Ainda dá para entrar? Baixando É você, Ashley? Como assim, Ashley? Droga, agora eu tenho que mutar live Oi? Eu tenho que mutar live Estou mais aqui pelo céu Bora lá, Matheus Bora Começou a missão Eu quei para o parque Caralho, eu estou longe Onde vocês? Eu estou lá dentro do meu AP Como é que eu estou tão longe, velho? Pera, alguém que essa live parou de novo Aqui deu um... Não, está rolando, pera Aqui parou Aqui você está na garagem Para pegar o seu carro Que bizarro, velho Que parou Falta agora Não sei se tem internet da Xuxa, porra É, a live parou Pera aí Acho que eu sei o que Tá, se pá voltou agora A transmissão, foda-se A live não começa Bem, é para ter começado a dar outra transmissão aqui agora Aí, está aqui Está aqui Controle imenso Pode deixar ele para lá Apareceu alguma vez de live para você, Matheus? Aqui a live está ao vivo Apareceu aqui ainda não Será que eu botei iniciar a gravação em vez de transmissão? Ah, acho que você colocou que iniciar a gravação Pera aí Então, iniciar a transmissão E aqui está ao vivo Já sem webcam Deixa eu só dar um reset aqui Vamos ver Não começa ainda não É que está ao vivo de novo Só tinha que dar um refresh Meu Deus, eu bati Segura aí Não mata ainda Vambora Vem aqui, ó Pronto Mudar para o mouse Bate os profissionais do set Entendi Já morreu Estava dentro do meu carro Por que você não saiu? Olha lá, minhas minas explodiram Eu errei as minas Por isso que deu merda Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pega o over Não, fale de time pro caralho Tá bem que isso aqui não é hash Não entendi nada Eu levei um puta de um dano, velho Eu estou se mexendo no meu fone, não foi? Hã? Eu estou mexendo no meu fone Ele estava meio apertando Não, eu não mexi, não Não, eu não mexi, não Eu acho que isso que vocês vêm Eu vou ganhar dinheiro? Sim É, uns 30 pau, né? Por aí Eu acho que é uns 20 por aí Isso aqui era a missão de farmar dinheiro old school É E ainda é Não, não, não É aquela de VIP lá que a gente ganhou uma vez Mas antes dessas paradas, tá ligado? Eu não lembro qual foi, porque a gente ganhou 70 mil naquela, ok? Ah, não sei Bora lá, vamos matar os profis, sério Vai, cobertores Eu vou chegar aqui Pai vou pegar os documentos para cuidar desses caras Pera aí, deixa eu eliminar esses caras por dentro. Só a funkeira atirando. Bora senão o cara do documento vai fugir. Pronto. Tô indo, tô indo. Tô indo eu tô morto. Ah Neto, virou Jesus? Sim. É, você também não tem placa personalizada não. É, tem que colocar. Eu acho que você coloca pelo aplicativo. Pelo menos eu sabia. Caralho. Foi mal, estamos em live. Essa live tá fraquinha ainda, tá fraquinha. Doze pessoas assistindo. Uma deve ser o Paulo. A outra deve ser o Paulo. E não só uma delas. Vou divulgar aqui. O cara vai vir no negócio atrás da gente, eu acho. E aí. Bora. Vou só ir divulguando meu irmão aqui na zap. Zap, zap, zops. E porra, divulga num faceboga. Feboga? Caralho. eu posso fazer uma pergunta eu entendo que no começo seus inscritos tinham idade menor por causa do minecraft e tal essas pessoas não crescem não é porque toda vez chega mais gente no meu canal porque o vídeo não sai de rádio mas tem uma galera que cresce e volta no vídeo já vi a gente vai falar nossa eu vi esse vídeo quando era pequeno não sei o que e deve ter quem tá assistindo em 2018 quem tá assistindo depois da maior idade é matheus vamos fazer uma exportação todo mundo ganha 100 mil não sei cara eu sempre exportei carro solo tá ligado vamos fazer uma exportação para tu colocar os preparativos da rádio o que é meu Deus eu sou outra conta não sabe e a gente entregou e 18 mil Nice Continua Eu ganhei 18 mil Go go Salve Salve Foxy Mago Vamos fazer a raiz Do vídeo final no difícil É Acho que dá No normal nem foi tão difícil No difícil a gente vai ganhar 1 milhão e 500 1 milhão e 500 no geral Mas a divisão vai ser maior Eu acho que é cada Não Não foi 300 pontos cada É Agora Essa daqui Ah essa aqui é legal A gente tem que matar Matar uns 4 Cada um tem que ir atrás Tem uma missão Que eu acho que dá 80 mil 80 mil Existir uma conexão Los Santos Tudo bem Uma missão grandinha Você anda tipo pelo mapa inteiro Fazendo uns bagulho Los Santos Conexion Vocês tem Bomba remota né Não tô sem Não Compre aí Compre aí Vai ser útil Puts Puts mano Só que aí tem que ir pro modo livre Mas vou ajudar Não é só comprar toda a munição Bomba adesiva Bomba adesiva E a missão começou Como é que eu estou Como é que estou a bomba remota né? Eu acho que é jeito Eu acho que é jeito Pera aí Deixa eu entender essa porra aqui Que eu não estou entendendo a nada Só tem que matar os targets Tem um monte de alvo É Cada um tem que matar um É Quê? Cada um tem que ir matando um separado Não dá pra ficar fazendo tudo junto não Senão não dá tempo Só tem uma pistola Eu não tenho bomba adesiva Olha esse Snoob Ah sério que isso aqui é concreto? Nossa Véi tô indo atrás de algum aí Não sei qual é não Eu tô indo Pro mais da esquerda Você vai sei lá Pro mais da direita Matou Você vai dar um dos dois do meio Eu tô indo Eu tô indo Que é mais diagonal pra esquerda É esse aqui do meio Não Eu tô indo pro do meio Que é mais meio que pra esquerda Tá lá no fundo Tô chegando nele já Ele tá perdendo uma Emunition Eles... eles atiram? Eu acho que tem alguns que sim Eu acho que tem alguns que sim É ele tá no teto como é que eu vou matar ele? Sobe 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 lá e mata Como é que eu mato? Como é que eu subo? Aliás ele tá no teto como é que eu mato é foda Não 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 Pera, eu não achei não. Ele está dentro do apartamento, eu acho. Não! O cara saiu, parece. É, saiu. Ok, mas tem um... Veio, eu não sei onde está o meu, ele está num fucking teto aqui. O cara está de moto. Vai sair da na frente. Não consigo achar ele, velho. Deixa eu ver se você vira. Tenta ir para o outro então. Mas tem um. Pera, eu vou dar um jeito aqui. Eu acho que o meu bugou, velho. Porque está mostrando... Eu aperto o terminal para o foco e a... What the hell? Está na frente de um bar? Alguma coisa assim? Não, está na frente de uma comercial. Acho que eu lembro disso. Ah, entendi. Espera aí, ele está aqui ó. É, eu não vou apertar de uma arma não. Isso aqui. Cadê tu, cracudo do caralho? Ah, tem um. Olha lá. Eu estou indo no teto. Ele também não está no teto. Que porra é essa, velho? Colem aqui, o meu está bugadão, velho. Ah, não, 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 não. Não, não morreu. Ah, mas tem um aqui. Eu acho que sai o outro. o joguinho troll viu. O joguinho troll viu. Oxi. Está na outdoor não? Está na outdoor? Está na outdoor. Aí, ali em cima. Ae, ae, ae. Ah, pode estar lá. Está ali. Caralho mesmo Dá uma carona ali pro meu carro Dá ré, dá ré, dá ré Agora eu tenho que dar no... Dá ré, pô, porra Tô dando ré, caralho Dá ré pro outro lado, porra Dá ré pra frente? Aí vai pra direita Aí vira agora na direita Na direita ali Na direita É, nice Eu vim até aqui pro cara se filha da puta Aí não achava Aí sim, véi Tentar Ih, rapaz J9, Matas Sim, só que a gente precisa pegar um barco Deve ter algum jet ski lá na praia Tem jet ski aqui no pier Olha lá galera Temos 3 minutos Acho melhor não se aproximar muito até a gente ter a parada Não, ele tá vazando É Matas pegou um barco Cadê o barco? Já disse aqui Beleza Tem outro lá Tem outro Tem outro Ok Eu não consigo chegar aí Ah tá Não, não era aqui também Sobrou uma lancha do caralho Sobrou uma lancha do caralho Ih, tem lancha atrás de mim Não, tem jet ski Tá chegando Tá indo aí também Fica vivo Fica vivo Vou tentar Joga o alvo atira também Ahn? O alvo atira também Ahn, beleza Eu só tô com uma foca aqui em pistola O bagulho tá foda aqui Aqui é vida louca É verdade Você não comprou arma não, caralho? Não, porque eu tava sem dinheiro Porra Não, eu comprei full ammo Mas não comprei todas as armas ainda Eu tinha a micro SMG Mas só que ela tá sem E esse clickbait aqui hein Puta merda que ruim Porra cara, você não entende ironia, velho Meu amigo, tá complicado as pessoas então, velho Nossa, moito Ahn Deu um HS lindo aqui Minimaria Eu posso expusir ele? Ahn, eu spawnei na praia Pode Spawnei na praia agora, Fred Ae, moito É nóis Ae, conseguimos Salve Carrusca Salve Carrusca Vou ter o título da live assim ó Clica aqui para ganhar um milhão de reais Aí o cara tá reclamando de clickbait Porra velho Caralho Onde chegamos, velho Você realmente acha que vai ganhar um milhão? É, se a pessoa acha que vai ganhar um milhão clicando no aqui Aí merece o título de retardado Salve Bomba TV É bombado É bombado É bombado Salve salve Extradição, porra Se tem um Hydra ali, eu clico De novo Acho que é a realização Sei lá, o Hydra do Draco Amigo foi Eu não lembro disso não Foi aquela lá De matar o aviãozão Ah, mas é mó maneira, Paulo Porra A gente tava fazendo com a neve, né mano É verdade Adoro dirigir Hydra É o laser Salve aí para as nove pessoas assistindo a live aqui Dêem oi aí no chat, tá galera Eu converso com vocês Eita porra, chegou uma galera viado Que isso Epa É porque a gente não tá na sessão de outra pessoa É, só boda Eita porra Eita porra, essa live caiu Não caiu não Eu sei Deixa o cara aí tenta trolar Tô com o celular aqui na frente, cara Poco deixou normal Sério isso Esses nubes Impressionante Wtf Matheus, você já tem dinheiro para a gente fazer a Heist? Mas eu sempre tive O problema é que se eu gastar esse eu fico com zero Quero lá buscar o Buzzard Você vai ganhar milhão Matheus Vamos fazer a Heist Aí Matheus Oi Quero lá buscar o Buzzard Eu quero também, eu quero, bora Vai lá Não Pode usar Não o que? Pedi um Pedi um barco a vela em vez do Buzzard Meu Deus Ah, dane-se Bora Desculpa Vai Flash O que? Atropelou o cara, só pra ser fusão mesmo Paulo, guia nóis Tira, tô ficando pra trás já Ah, vocês não vão entrar não, porra? Pera aí Pera aí Tá lá em Sandy Charles, quer ir lá pegar? Não Não, bora com o cara então É Depois a gente se vira pra matar o... Olha todo o boost aí, brother Pra matar o guia aí Pô, aqui nem pega nível de procurado, que isso? Agora que pega Eu quero a porra do meu jato, só isso Roubar um jatoso Obviamente, Paulo Quem me conhece sabe, eu sou o tio do Hydra Pô, não tem nenhum helicóptero aqui Caralho, caralho Achei meu Hydra Achei meu Hydra Foda-se vocês Esse aqui é meu Ah, mas eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu juro que eu vou morrer É Ah, mas vai pegar Eu spawnei na frente de um exército inteiro, velho Tu foi aí executado Ah, velho Porra, tô tentando achar um jato que não resulta em morte instantânea É Tá foda Achei o meu já Não, não achei não, porque essa porra tá na frente de um exército inteiro Mano, cadê a porra do jato? Ah, cara Achei um Ah, esse aqui você tá tentando pegar, né? É Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, velho Sai daí, sai daí, sai daí Não dá pra pegar aquele ali, não dá, e meu carro ficou na merda Vê se eu consigo destruir eles aqui Tenta então, tenta Tá, eu já consegui um jato, tenta não morrer É É Eu não vou morrer, porque eu tô com o carro blindado aqui, então eu tô de burra Por enquanto Eu morri, a missão já era Ah, eu fiquei sem vida, só eu É, não é que nem Heist, não Se eu morrer, os outros continuam Beleza Ah, eu vou criar meu jato Ok Agora eu tenho que matar o outro motor Eu tô procurando o jato Eu fiz vários natas até agora É Eu também, só morrer Eu vou tentar não ir pra técnica kamikaze É Eu imagino que não vai funcionar, né? Eu vou tentar não ir pra técnica kamikaze Deixa o... Deixa o... O vício... Tipo, mirar nos cara e atira O... 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 O Iber só vai mirar no cara Tipo, não vai mirar no outro cara não Aí... Ah, matou sim Ótimo Deixa eu perder a polícia Cocede, cara Eu perdi a vida Ah, pelo menos você... Pelo menos você morreu e não perdeu a vida Não, esse não deu certo que eu falei que eu perdi a vida Não pode eu morrer É melhor eu morrer porque eu perdi a vida, cara É Ai, meu deus Tenta pousar aí, Paulo Cara, saiu muito exercitante Eu não quero pousar porque eu quero perder a polícia primeiro Eu acho que eu vou bater o jato tentando pousar Pô É tranquilo aquela pista ali Hummm Mas pode descer a roda aí Aí Deixa eu coletar um briefcase, pô Eu tenho que ir lá ainda Relax Vou usar na principal, não vou usar na pequena não Eu sei Quer é? Tu acha que é seu loucão? Acho Acho Naisu Você começa jogando em qual plataforma? PC, obviamente PC A coisa é uma puta que foi respondendo pra mim Parei, parei Family friendly, não posso xingar Foda-se Eita Vai ser Anaquista Tomou o youtube Banam essa live agora Quero ver Vai desmanetizar Eu vou banir esse rabo Pro cafeta Seu merda Mano, é aquele único jato que tá na frente do exército do caralho Pois é véu, eu morri duas vezes Quem mais tá vivo aqui? Só o Matheus Eu Porra O jato ainda tá ali Só que... Tá Só que tá uma porra aqui Porque o exército do Zancur inteiro tá aqui Matheus, pode vazar daí, véi Então... A gente pode fazer Deixa eu ver o que o Matheus O que você tá fazendo? Procrando uma saída O Matheus tá fugido Porque... Tá no Zancur ainda Como é que você sobreviveu? Carro blindado Ah, tá Sabe que tem um problema Nunca fique de frente com um cara Com qualquer carro blindado Porque esse carro não tem vidro Não, tem vidro, mas ele tem uma aberturazinha ali Não, ele não tem vidro Literalmente Não tem vidro É O Kuruma já tem Esse aqui não tem Esses caras tão muito loucão, véi Véi, tô quase fugindo Os civil tão de sacanagem com a minha cara Você não tá quase fugindo, Matheus Você tá dentro do Zancur, véi Calma, as estrelas tão piscando Ah... Mas você... Tem que sair do Zancur, véi É, melhor, né? O Jato talvez pare de funcionar no meio do ar Caralho É Mas eu vou pegar o atitude Meu Deus, tem dois helicópteros atrás de mim Então eu vou pra casa do Magra, sou viado É 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 Que isso, Matheus Deve pra subir ali, né? Mas não deu certo Tem... Então entendo... Tem! 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 Porra, esqueci como é que, como é que faz pra não zoar o povo? É, bico pra cima. Consegui, irmão. Todo mundo morreu, menos eu e o Paulo. É. Foda se eu ganhei 15k só pra assistir vocês. Será que meu carro vai tá dentro do tempo de novo, velho? Acho que não. Vamos fazer a preparação da raiva. Vai recuperar o dinheiro na raid final, Matheus, se eu não acha. É, sim. O problema é tempo pra fazer ela, porque são tipo 5, quer dizer, 8 setups. São 10, Matheus. São 10 horas da tempo. Só desliga uma da manhã, velho. Ah, 8 setups, cara. Mas você já fez, você não pode só repetir não, velho. Falou que o setup é 100k. Tem que gastar dinheiro pra ganhar. Pula, se bora fazer, é modo livre, modo livre. Acho que a Rockstar não é tão burra, né? Ver se não, ele ia ficar refazendo aquela burra toda hora. O que é? O que é? O que é? O que é a maior forma de farmar dinheiro do Juscal, tá ligado? E aí, pessoas do chat, falem comigo. Pessoas da stream. Pessoas do meu WhatsApp, meu Deus, velho. Eu sempre passo minhas coisas pra elas. E ninguém vê. Nada. Você passa a sua live até pra lação mais? Não. Faltam 29 tiros. Matheus, entra na sua outra conta pra gente fazer a raça. Ok. Outra conta não, né? Outro personagem. É outro personagem. Guardar dinheiro no banco. Perfeitar. 50 mil, olha só. Organização concluída. Agora, bora acelerar. Perdeu. Como é que é aí, mano? Ai, que frio agora. Cara mexendo aqui, ficou frio de boa. Cheguei na voadora desse canal. Eita, porra, assado. Acha. Já percebi uma malaga da fora. Pô, velho. Aqui sempre rola os... Motoqueiro desgraçado das... Dessa treta, velho. Agora parece que tá vazio. Eu acho que vocês são muito curtransfimum porras. E aí? A última opção! Tomar Theyили! Olha! Os de repente precisam ver essa pembre. E aí? o que é tia deixa eu te pôr fogo tia o fogo não faz mal então é o seguinte só pra me vingar da tia aqui ó se liga ai ó tia tia ainda vai me dar dedo? mata os preços de um conselho que depósitos que eu compro? o de dezesseis pacotes ou de quarenta e poucos? cara eu amo o seu canal desde minecraft em dupla valeu mami's world minecraft em dupla véi esse video é old esse video é muito old, devo fazer 5 anos já e o matheus ta fk e é isso né? eu to com um personagem ignorou o paulo pra caralho hein vou até chorar aqui peraí pal, você disse uma coisa? perguntar se era melhor comprar o depósito de dezesseis pacotes ou quarenta e poucos cara assim pra você encher esses quarenta é demorado mas dezesseis também demora então tanto faz é porque eu pudei quarenta e poucos são novecentos mil cara eu só tenho cento e poucos por agora um negócio de moamba moamba? moamba aqui do GTA e contrabando e aí só o Gustavo Nick e o copo se não copo ah velho eu tava vendo comentário e bati na polícia o maneiro tá chegando agora a bala sai fora aqui eita porra eu sempre falo na polícia a gente nunca tenta fazer o cara velho e aí Matheus entra na sua sessão e aí Matheus e aí Matheus e aí Matheus já tá na minha sessão ah você tá na minha sessão bota o Paulo é verdade como é que o Paulo saiu? eu tava no meu apês chamar aqui eu convidei pro eu convidava vocês pra sessão que? não a sessão não importa Matheus vocês caiu da sessão eu chamei era pra chamar o Paulo mas acabei dando join no game dele eee caralho pronto foda-se o nome de vocês tá aparecendo na live quem quiser adicionar eles adiciona tem que dar dinheiro olha tem um cara tentando me matar no jetpack esse ai é rico e aí 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 o cara que achou que isso era clickbait velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara que eu tô fazendo tava fazendo passar por esse loading externo hal fundinho e aí o cara está que o pai está pois é mano esse bug de carregamento demorado é desde pésra euниi coisa manto sua org mas oi E aí Matheus, você ainda sabe fazer uma escada de madeira? Sei. Uma Minecraft? Sei. Realmente eu sei. Ah, você não entendeu o meme não. Ah. Só que virou meme nos comentários lá do vídeo do Minecraft Nucos. Tipo, você foi fazer a escada de madeira, mas você fez escada tipo degrau. Eu queria escada palito, tá ligado? E você lá fazendo a porra de escada degrau. Porra, Matheus, você não sabe fazer uma escada não tem isso aqui? Virei um fucking meme. Oi, eu jogo esse jogo é muito foda. É, é, é maneiro. E aí Matheus, estou esperando eu chamar pro preparatório. Vem. Tô chamando aqui o Arkhan. Quem? Arkhan e o Dempsey. Quem é o Dempsey, véi? É um amigo aí que eu fiz no online. O cara que me deixou bilionário. Ah, o hacker? É. Vé, ele nunca vai te responder que tá online. Ah, ele tá falando comigo aqui agora. Ah é, pô? Eu tava me reconhecendo e tal, sei lá. Pede grana. Nossa, fala que eu quero dinheiro, véi. Não, relaxa. Pera aí. Chama ele pra Reich. Não pode ser assim, cara. Chama ele ali pra Reich, pô. Só que... Ah, sim. Eu chamei ele pra Reich. Só que ele vai sair agora. Fala assim, Gibi, money, please. Não pode ser assim, cara. Tem que ser com carinho. E aí, cara. Será que dá pra escalar uma graninha aí? Eu não sei nem se li. E aí, Matheus. Não, ele é BR, pô. Fala assim, pô, depois você... Você podia dar um dinheiro pra um amigo meu, né? E tal. Ah, esse carro trancou? Ficou trancado? O quê? Ah. Perguntei pra ele se ele ainda vai dar dinheiro. Eu quero, véi. Pera aí, mano. Acho que o cara da Headpack tá indo pro complexo também. Ah, é, galera. Eu salvei... Eu ativei super chat, tá? Quem quiser me doar dinheiro... Tem como agora, né? Alguém aí tinha pedido. Ah, ativei o super chat, não sei o quê. Pronto, ativei. Chapa complexo. Nossa, você não tá na complexo, eu já tô indo lá, véi. Tô indo lá, 10km, tô chegando. Também faltam 5. Tem que ir lá. Não dá pra receber o convite, não. Quem são? Não sei. Mas eu quero ir lá pegar... Coisas de graça. Tipo o quê? Lanche. Ah! Eita, caramba! Bora lá, bora lá, bora lá. Talvez eu peguei a seed do mapa. Não sei o que vocês fizeram. Adoro seus vídeos. Caraca, nem lembrava que a gente tinha passado o seed do mapa. Foi tudo, Matheus. O quê? Passou a seed do mapa. Não sei seed do mapa. O Minecraft do nosso vídeo lá do... Jogar em dupla. A gente passou? Não lembro. O cara falou aqui que pegou a seed do mapa e jogou lá com o nosso mapa e tal. Ah, nossa! Ah é, a gente tinha colocado, né? Isso aí. Na época eu só gravava, não fazia mais nada. Hoje em dia eu que faço as porra todas. É o Matheus Kitu. Tô aqui? Ah, mas... Porque eu comecei a gravar, né? Senão tu tava nela até a preguiça. Quero ir postar... Ele vai postar mais Naruto? O problema do Naruto é que a Bandai me dá flag. A Bandai não deixou eu postar a porra do Naruto. Ela vira e fala, não, não quero você possuando Naruto não, ainda dá flag. Eu não posso monetizar o vídeo. Mas, qual eu posso Naruto? Eu achei que ninguém tinha gostado da série de Naruto, na real. Sempre acho que ninguém gostou de parada, porque as views sempre vão baixinhas. Mas, a ultima live de GTA foi bem zona pra caralho, foi isso que eu fico fazendo GTA que eu ganho. Oi, você esqueceu de baixar o 3 de postos do Hydra. Ou ele quebrou, sei lá, porque tu é ruim pra caralho. Eu não sei, eu acho que ele quebrou com o pouso muito forte. Nem rolou hoje. Vocês já estão lá no complexo? Não. Eles estão no complexo. Matheus abriu o status do maio e eu peguei a TV. Ah, bem-vindo. Nossa, velho, tem um vídeo nosso. Ah, pô, eu te chamei aqui pra organização, mano. Tem um vídeo nosso que tem tipo 20 mil views, sei lá. É famoso, tá ligado? Ah, só que você já tá na sua, já, pão. E o Matheus deixou a porra de um áudio de chat, uns plim, 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 plim de chat rolando no fundo, velho. O vídeo inteiro tem os plim, 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 plim daqueles chat de site, tá ligado? É, era um site de avance de simulador. Tinha chatzinho, os bagulho de chat de site. O troll, velho. E ficou lá o vídeo, tá ligado? E ninguém se empatou. E gosto de vocês. Boa, moleque. Ah, tem o duck aqui, velho. Vocês que fizeram o duck, ou ele era tipo, tava disponível pra usar? O que, ah, um emblema? É. Eu me baseei em uma outra parada do Black Ops. É, tipo, você ia falar, ia contar uma história assim, tudo começou no Call of Duty Black Ops. Mas como é que começou? Tem que desenhar mesmo? É. Caralho, deve ser mais complicado. Pera, pô, você desenhou esse impacto? O que? Esse pato que você colocou no emblema? Não, mais ou menos, cara. Tipo, tinha uma parada de você usar um programa parecido com o Photoshop, que é o Gimp. Aí você tinha que fazer o upload lá no... Numa parada que não era da Rockstar, mas ali tinha uma parceria. Ah. Basicamente, eu peguei essa imagem do pato, botei no fundo azul. Que era pra parecer um pouquinho com o do Black Ops. E aí eu fiz o upload lá. Ah, botei fé. Não, é click view. Mas se tivesse dado, eu tinha colocado o do Black Ops. Mas não rolou. Saquei. Sabe o que é mais engraçado, cara? Ah. Quando eu tava fazendo o registro num site de programação pra faculdade, quando eu cheguei lá no meu perfil, tipo, eu tinha acabado de criar essa conta. Quando eu cheguei no meu perfil, tinha uma foto dos três passos do Black Ops. Nossa. Eu não sei como chegou ali, mas tava lá. Caraca, mano. Mano, como era o vídeo de simulador que vocês falaram no vídeo de ficar louco? Como assim? Me explica melhor aí se você tá de simulador. Ah, Matheus, eu vou ver se eu consigo pagar essa merda aqui. Porque aí eu sou o dono da raid. Pega o louco e pega o louco pra mim. Ai, ai. É, é verdade. Normalmente o louco vai pro chefe e os loucos vai pra metade. Não, eu não consigo fazer porra nenhuma aqui, vai. Como é que faz pra acessar esse menu? É só ficar na frente? É, não tem uma aparecia aí, não? Sim, apareceu aqui, mas... Eu não consigo mexer nesse menu. Ah, eu acho que é só o dono que mexe. Como eu posso ajudar? Do que você precisa? Dinheiro? O pessoal tá falando comigo aqui, velho. Dinheiro, no caso? É, tipo, esse, gente. O próximo ladrô que a gente tava falando era de voo, né? Porque não tem outros simuladores. Você pode clicar em nenhuma aí, não? Eu não consigo. Eu só tô encarando, velho. Não consigo entrar no menu. Como é que você faz pra entrar no menu? Ué, é só clicar lado, replace screen. Aí aparece aí, você escolhe. Lado? É, do controle. Lado. Lado, direcional. Sai aí, sai aí. Sai do menu, deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar aqui. Aparece nada. Ah, então eu sou que posso mexer. Olha que palha, eu sou da organização, velho. E tem um H aqui pra mim, velho. Por que eu não consigo mexer? Ah, porque esse H tá aí em todo mundo. Você quer fazer a última mesmo ou quer fazer umas duas antes? A última, óbvio. Pra ganhar dinheiro, velho. 120 mil. Tiro. Tô com 45 cai. Oh, bom! Você está aqui! Porque se nós vamos parar esse pequeno diabo e esse idioticamente chamado AI Neural Network, de destruir a humanidade, nós vamos precisar actuar rápido! É a cidade boa! Sim, exatamente! Agora que sabemos que esse pequeno diabo vai enluxar Hell, ele é o meu customizador de Michelangelo, Tanks e SUVs. Nós precisamos de um interceptor. Oh, você? Onde você? É esse tipo de agentes? Ninguém assiste, aqui pelo menos eu pego 5 de agentes. Sim, o pequeno diabo me enluxou essa manhã. Onde você encontra esses morons? Você vai ter que trazer ele para mim. 2 agentes mortos? Sem dinheiro. Como é nosso negócio? Se existem agentes mortos, não importa se você salvar a Terra do comunismo. Seu chefe é fechado. Não é meu princípio! Ninguém assiste meus highlights de Overwatch, velho. Ninguém assiste meus highlights de Overwatch, velho. Fico puto. Você não divulga? Depois eu vou dar uma olhada. Divulga assim, tipo, em um site assim de Overwatch, tá ligado? Como fora o Daishin. A nega vai falar, nossa, que place merdas. Não! Parece que eu vou estar em contato com nossos bons amigos, a FIB. Eles só pedem um financiamento. Não sei como. FIB e Meriwether. Blackbird. Espera aí, Blackbird não! UOP está em custódia, mas seu transmissor secreto ainda está vivo. Ele pode apelar um dos seus copos para escapar se pudermos o proteger. Ele tem a toda a defesa da infraestrutura em seus dedos. Nós precisaríamos de um... Uh, uh... Cheguei no complexo. Eu cheguei no complexo. Onde já chega o complexo? Eu perdi a conexão. Ah, me zoou, Matheus. Nossa, Matheus zoou pra caralho, hein? Então, eu perdi a conexão e meu agente até atravou. Ah, voltou. Fala aí, apó. Ah, você está perto, velho. Então... Então, está uma péssima notícia. Quando fui fazer o setup, já gastou o dinheiro. Agora estou sem dinheiro pra começar. Mas, o cara, já vai estar começado, né, se você gastou o dinheiro. Será? É... Vamos ver aqui. Vamos lá, vou fazer a dancinha dos carros. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A senhora vai ter que falar uma música do Taka Drift, cara. Fava o clipe e coloca meu YouTube com a música do Drift, tá ligado? Isso aqui é a representação de duas culturas do Drift. A cultura do Drift do R é o carro do Polo, a cultura do Drift, celular japonês, é o meu. A gente foi num evento do Drift em Brasília aqui, só tinha chevet, eu fiquei putão, eu queria ver os carros ricos. Aí o Matheus e o Paulo estavam lá alucinados, e eu falei, como assim vocês estão alucinados? Pô cara, os carros raiz, que isso aí, tá muito Nutella. Eu sou Nutella pra caralho, pô. Chevetão jogando de lado, isso aí é a vida. Pode que depois que a gente parou de ir nesses eventos de Drift, começou a aparecer 250AZ, Camaro, isso aí é um monte de coisa. Parece o Camaro batendo, voando na final da reta. Não, foi o Corvette. Ah, Corvette. Ai, dói meu coração, lembrar do Corvette, cara. O cara bateu o fucking Corvette, já era, GG aí. Né? Pior é que eu já vi uns três aqui, uns dois aqui em Brasília. Talvez tenha sido mesmo. Dois amarelos. Ah, dois amarelos? Ah, mas o que bateu era vermelho. Era azul. Ah, eu tenho que dar uma conversa. Nossa, só tem eu e mais um cara, vocês não entram na minha sessão? Tô entrando na sessão. Tá entrando na minha? Não, posso ter entrando na minha. O meu pau tá aqui já. Tô entrando aí. Que isso? Parabéns, hein? Explodi meu carro junto. Ah não, eu vou ter que pagar um mó dinheiro agora. Que merda. Que merda. Olá, isso é Morse Mutual Insurance. Qual o nome daquele macarro? Dentorno, né? Dentorno, é. Vou pegar nove mil. Ok. Que merda. Vou roubar o caminhão de bombeiro. Ah, meu. É nice. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Molester. É só ele. Demolester. Cuida de um avião aqui pra chegar lá no complexo. Porra, para com isso. Deixa eu marcar meu carro, velho. Não, foda-se. Eu vou pedir meu carro daqui. Qual que é o nick da PSN? Eu não tenho Playstation. Por que todo mundo acha que todo mundo acha que joga essa salda aqui. Mecânica. Que isso, meu irmão? Que isso? Quem são esses caras? Deixa eu chamar vocês aqui. Pra organização. Tentando me matar aqui. Tentando me matar aqui. Cadê meu carro? Acredito que eu convidei você. Deu pra Meryl Radon? Ah, trouxeram o carro. É. E tem convidão. Ah não, Meryl Radon. Things I used to do. Caralho, Júlio e César tem a foto de uma mulher. Não. Não, moleque. É cheio de police atrás. Não, moleque. Quer pegar pro complexo? Eu só vou pegar. Eu peguei um avião aqui pra chegar mais rápido. É... Deixa eu ir pro complexo. E aí galera, comentem algo no chat aí pra responder, senão eu não consigo responder, não há nada pra responder. Oito pessoas assistindo. Eu não sei do lugar que era por ter virado. Tá rogando muito rápido. E aí pra pô, achei que era uma pessoa. Era só um... É só uma muamba. Muamba, eu vou falar... Por que que todo mundo me odeia quando tá com um caminhão de banheiro, cara? Caminhão de quê? Sacanagem, os caras do nada começam a me atacar. Nossa. Marina Pereira. Oi bicho. Oi sua lixo. Ah não véi, meu GTA travou. Ae. Marina. Minha amiga CDF. Fala pra Marina que eu mandei um S2. Vem conhecer ela, velho. Mandou do mesmo jeito. Mandou do mesmo jeito. Ela tá ouvindo a live, velho. Então é... Eu posso entrar nessa porra ali? Pode. É só você da org do Matheus. É só ir pra ele nesse bagulho amarelo aí, porra. Mandar o convite, mas... Já mandei, porra. Mandar de novo. Caso você tava... Porque você tava na sua organização. Você tem que sair na sua. Dentro da minha. Aposenta como magnata, pão. Como é que eu faço? Caralho. Vai lá no menu... Eita porra, tem os caras tentando aqui. Tentativa de assassinar, cara. Que isso? Sala de planejamento trancada. Ah, Matheus, cola aqui, velho. Serão. Pô, velho. Alguém botou... Um time pra... Me matar aqui. Pode ser. Que isso? Ué, é player? Ah. Deixa eu te ajudar. É aqui fora do complexo? Ah. Vou matar os caras, meu irmão. Tô com um jadinho aqui, super rápido. Não tem ninguém aqui, velho. Os caras pra lá. Ah, eles não apareciam. Será que eles não saíram, não? Não, não era player, não. Era... Tá dizendo? É botch. Agora tá vindo de novo. Porra, é? Eu tô ouvindo, mas eu não tô vendo. Ali! É da polícia isso aqui. É da polícia não, cara. É... Parece mercenário das missões. Você ainda não entrou na log, porra. Será que é... É porque eu sou de outra organização, Mercuritão. Tá aqui perto? Será? Você não tem que sair, não? Sai da organização, pô. Como é que eu saio, caralho? Segura... M. M, Secure Serve e Retire. Lá no finalzinho. Tô falando que você é uma nerd. O Matheus falou que... S2. Ok. Agora convida o polo, Matheus. Beleza. Ah! Que feio, hein? Headshot, cara. Que feio. Acho que eu convidei aí, já. Acho que eu convidei aí, bom. Eu devo só saber se vai, cheio. Mande de novo. Beleza. Pronto, mandei. O cara que tava no palo vieram de mim agora. Pousa ali na praia. Vou pegar a vida aqui dentro. Vai ser muito fofo que... Se o seu dinheiro... Tivesse sido gasto. É. Tem. Ah... Se o seu dinheiro... Ah! Se o seu dinheiro... Tive... Peraí a vida pra cá. Se o seu dinheiro... Peraí a vida pra cá. For só ser... Achei que eu podia pegar a vida com isso aqui. Vamos beber um suquinho... Um negócio gigante, mano, daí nada pra fazer aqui, né, que lindo O Matheus não comprou nada É, eu só comprei só praticamente só a base só, mas tem outras coisas pra você comprar, tipo, é, é, quarto, é, o canhão orbital, uns parados aí Bora, Matheus, vem logo, porra Tá prolando pra cá, velho Tô chegando aí, pera Estacionar meu jatinho da ronda aqui Nossa, tô lembrando de eu vomitando hoje, velho, caralho Foi muito feio, velho, o Matheus vomita pra lá, velho, o Matheus preocupado de eu vomitar nisso É Você já vomitou assim, Paulo, aquele vamo tá aguado, fodido Saiu o maior, caiu o maior jatão Ah, é, a live não precisava saber disso Então, o que acontece, sabe por que, então, pessoal, porque o Nittai faleceu, sabe, ele tá fazendo live do inferno Meu Deus, eu entrei com 4 segundos É Meu Deus, eu entrei com 4 segundos Vamos ver quem é de Natal. É a arvorezinha que fica tocando aí. A área de armazenamento biológico está atualizada na arvorezinha. Paulo autistando na arvorezinha. Tô prendendo o Paulo aqui dentro. Aff, não deu certo. Bora, Matheus. Você acha que consegue me conter? Porra, não dá pra pegar um X de graça não. Um pinheiro do lado de um pinheiro. Meu Deus, tá pior que as minhas piadas. Pra quem não entendeu, meu nome é N-Type. Ah, N-Type com unha inteiro mesmo. Isso bate. Não é aqui que pega um X não, eu acho. Aí, Matheus entrou no bagulho e voltamos pra cutscene. Dessa vez com o Paulo. Oh, bom. Você está aqui. Nós vamos deixar esse bairro de um bairro de um idiota chamado AI neural network para destruir a humanidade. Nós vamos precisar de atirar rápido. Como um X up stick. Sim, exatamente. Agora que sabemos que esse bairro de um bairro de um bairro. Ele está vendendo customizando missile launchers, tanks e SUVs. Precisamos de interceptar. Ah, você. Onde está aquele agente IAA? Cidnapped. Agora ele tem dois dos meus agentes. Cidnapped? Sim, o pequeno chão se encontrou na noite. Onde você encontra esses morons? Você vai ter que trazer ele para mim. Dois agentes, sem pagos. Como é isso nosso negócio? Se há mortos agentes, não importa se você salvou a terra do comunismo. Seu cheque não vai gastar. Não as minhas regras. É para nos mantermos de matar. Ok, 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 ok. Onde foi ele pegado? Meriwether tem ele. Eles vão vender ele para Avon ou para o maior bairro do porto. Então, por que não vamos só comprar ele de volta? Ok, sim. Mas você vai precisar de gastar. Talvez eu coloco você com nossos bons amigos, o FIB. Eles só tiveram um pouco de financiamento. Eu odeio o FIB. E o Meriwether. Avon estava desprezando o ULP quando ele estava lançando isso. O ULP está em custódia. Mas o seu transmissor secreto ainda está vivo. Ele acha que ele pode roubar um dos seus copos para escapar, se possamos proteger ele. Avon tem a infraestrutura de defesa em seus dedos. Nós precisaríamos de um lançamento balístico para ter uma chance. E eu sei onde comprar um. Oh. Ok. Como é que é. Você precisar de parar Clifford de chegar a Hardware. É necessário matar todos. Democracia é um problema. As pessoas têm muitas ideias no meu dia. Ideias são ruins. Eu vou trabalhar. Eu vou estar em contato. E espera o pior. Ele está com nós. O que era? O vilão dessa porra aqui se chama Clifford? É. É. É uma inteligência artificial. Ah tá. Na verdade o vilão é o Avon que criou aqui. É o mesmo nome do cachorro vermelho. É. 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 Tipo. Dois inimigos na verdade. O Avon que criou o Clifford. Que criou o Clifford. Tá ligado. E o Clifford. É. No início. É. Caralho. É. Aqui mesmo. É. Só tem dois caras. Ah. Vou pegar o meu avião. Pelo pelo. Mas assim. É. Nas primeiras menções da. Desse. Complexo. O Avon é nosso aliado. Aí depois. O Russo lá fala que ele quer o. Merda aí da história. Tá ligado. Por fazer a gente olhar como caniões. Pra uma parte da estação puerto de Elson. Ah, uma dica. Quando nós vamos fazer a última mesmo. Vamos pegar. O carro. Ao invés do tanque tendo quando faz a menor diferença. E o... O tanque vem de nos dar mais dinheiro. É. Mas aquela chance de a gente morrer é mais. É? É. Porque o carro não tem proteção, por. Por que todo mundo acha que é clickbait? Não é clickbait, é ironia, caraca. Bloca aí, fazendo glitch de dinheiro no jetão, né? Eu chegasse já chegando. Não, se você for de avião, você passa dentro de fora. Preliminar do golpe? Como assim, velho? É, esses são preliminares antes do setup. Mas tem uns caras que eu nunca vi na vida aqui. A Tomstar Daniel 5K Pistol. Ah não, é por causa que a preliminar é feita na sessão pública. Ah, então tem mais gente pra gente? Não, só a gente consegue ver, mas os caras podem nos atrapalhar. Ah tá, eles são o povo que atrapalha. É. Como se fosse exportar um carro numa sessão no pre-mode, tá ligado? Aí o nego chega lá e exporta o carro. Tem alguém ali de helicóptero. Tem um maluco com DeLorea voando por aí. Tem uma nobre... Tem uma nobre, tem um maluco com a suspensão. Tem um maluco com a suspensão. Tem um maluco que tem um maluco que tem um maluco. Tem um maluco com a esposa pela carreira. Tem um maluco que tem um maluco que tem uma numa carreira. Então, meu carro morreu. Mentira. Deixa eu amputar o braço de pau. Cadastro certo. Olha esse carro por dentro. Ah cara, isso aqui me faz lembrar de uma parada que eu já fiz. Então tinha umas corridas que era Rally, que o motorista não sabia onde ficavam os waypoints, mas o copiloto sabia. Como a gente jogava no PS3, a gente não tinha microfone. Então, eu era o copiloto, então eu usei isso aqui pra dar direção pro cara. Caralho. Isso aqui era pra direita, isso aqui era reto, isso aqui era pra esquerda. Isso aqui o que? Filho da puta! Virando pro motorista. Ah, meu cara explodiu a gente. Que coisa feia. Ele vai ter que pagar meu carro. Sua mãe não te deu educação? Engraçado. Quem foi o cara que matou a gente? Morse Mutual Insurance, como podemos te ajudar? Eu acho que podemos lidar com isso. Aquele cara que está em marrom ali. Tratando. Meu Deus, um bote. Eu vou me mudar pra cidade. Eu vou me mudar pra cidade. Ah, foi porra! Que diabos! Que diabos! Que diabos! Que diabos! Que diabos! E aí? Olha gente, touro, não é uma ferragem Beleza Olha onde vou pousar o avião aqui Ei, caralho Ah, se tu morreu, esse carro é meu, mestre Nossa Como tu morreu, velho? Não, eu acho que eu fui pousar, eu lembrei da pista e as a parte do mundo Espera aí, espera aí, não pega a mala não, não pega a mala não, senão vai encher de polícia Ele vai ter de helicóptero É, eu ia falar isso Estou num carro rápido Tem helicóptero aqui do lado Bora lá apagar Sim, é o helicóptero Porra Não esperem seus porra Só os desportos de uma coisa Isso, né Ah, não é aqui não Porra É estacionamento, porra Se fodeu É aqui Mas não tem, tem um, tem um Tem dois Tem dois, tem uma escolinha aqui Beleza Ai, cara Pera aí, cara Seguinte Eu vou lá de carro Vou pegar a parada E aí vocês esperam Ah, de boa Tá Entiremos Tá Entiremos Deixa mais fácil por fora É melhor já ir pra lá, né Já deixa pousado lá Vai então Fazer o mesmo esquema que eu fiz daquela vez Tá aí no meio Só corre, só corre Vai, vai, vai Eu lembro que uma vez eu deixei o Matheus muito foda-se Eu subi, ele já tava subindo e ele caiu Você saiu desesperado Uma das turbinas dessa porra aqui já era Ah, você está Eu não sei se é um minuto Eu não sei se é um minuto E aí Não sei se é um minuto Eles vão querer matar a gente Agora vai reto Vai reto, vai reto Eu quero desviar dos players que eles vão matar a gente Foda dos players A gente tá enviando sinal pra todos os players O que a gente tá fazendo Só tem um cara aqui dentro da casa dele, relaxa Tem um cara ali atrás também Só que tá AFK Eita porra, meu mapa descarregou Aí sim, então fácil Foi nenhuma Ficão Então Ficão 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 O que eu to vendo Uma das turbinas laranjas Laranja? Como assim, mano? Laranja? É, aqui atrás do aeropopo Ah, mas isso aí é normal Laranja não, mas... Meio queimado, sei lá Ah, porque é quente pra caralho Ah, sim Acho que você entenda o que você quer dizer Ah, Neve Filings aí Pois é, de mal Só que seria essa neblina normal Poderia adicionar neve com a mão... Com clima Ah, seria da hora Falha no armazenamento Por que que tá dando isso toda hora? A Rockstar tem servidor vagabundo É Tá, você desfagou todo mundo É só pra mim que tá uma puta neblina do caralho? Não Você tá em cima do bagulho, é só chegar É Armazenado com sucesso Legal Boa Merda Fala Ok, nós temos o dinheiro Obrigado, FIB Agora você só precisa olhar Onde o intercâmbio vai ser E você vai estar pronto para comprar Se necessário Se necessário Fala 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 Eu vou gravar Fala 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 Não É Junho ele vai perder o money todo caralho vai não esse negócio não dá dinheiro não não mas a gente vai fazer talvez a raiz de hoje o tempo eu acho que só amanhã eu sou 11 da nu vou mijar entendi é porque eu tinha entendido Paulo falando vou mijar mas ele falou vou me já ou me já é tipo já me vou ah eu não lembro como é que é essa aqui e a experiência de fazer deus, eles têm uma tendência de ir embora. Na verdade, eles todos iram errado, então nós queremos saber os ins e outs do lugar para quando, surpresa, surpresa, o inevitável acontece. Deixa eu ver a bater. Vocês estão assistindo, vi 3 likes. Caralho meu irmão, me deu um ódio. Eu sei lá, Matheus, sai fora aqui, ahn? Não, vai se perder. Matheus, sai, sai tu, ahn? Porque aí vai tomar no cu. Sai logo daí, velho. Eu pensei que tu tava querendo fazer o exercício primeiro que eu, pô. Ahn. Lerdor. Aquela mulher que tu chamou da academia é a maior mozinha. É? É a minha personal, pô. Personal não, porque o personal é quem fica com o cu o tempo todo. É. Bora movimentar o chat, bora, Carusco. Tá xingando todo mundo. Matheus, bora dar um rodei com o Carusco esses dias aí, bora lá para as as claras. Ah, ok. Só que você vai dirigindo essa vez, eu já fui dirigindo pra caralho, já. Fala que meu carro tá sem... Eu vou dirigir amanhã, velho. Meu carro tá sem gasosa já. O meu tá ficando também. É, tá foda, tá foda. Que milagre você falar não, só que preguiça, não sei o que você fez. Ué. A gente foi pra lá. Quem falou isso quando se trata de águas claras? Ah, milagre, mudou de opinião, porra. É. Foi o rolê do Jimmy que mudou a tua opinião, né? Provavelmente. O negócio é perto pra caceta, mano. Uhum. O que acontece? Ficasse que eu ficava com... Um cagaço de andar nessas vias, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não tinha medo de andar na via, eu tinha medo de passar de faixa, pô. Entendi. Porque tipo, se nego tiver, por exemplo, a 110, o bicho não vai freiar pra ele. Já o carro vai passar na frente dele, né, porra? É. Eu já tô sabugado, os carros tão meio que voando. É que tá normal, por enquanto. É. Bora abrir uma aposta pra ver se o Netair vai bater o carro. Ah, meu deira. Agora não bateu. Aposto... Aposto um milhão de reais da mega-sena da virada que o Netair vai bater o carro. Agora não bateu, seu merda. Vai bater. Vai bater. Meu deus, velho. Tava explosão aqui. Ih, rapaz. O que vocês falaram eu não vou bater. Bateu o quê? Bateu com o Neto? Ih, family friendly. Ai, meu deus. Matheus faz umas piadas tão merda, cara. Não bateu ainda, hein. 11km sem bater, hein. É. Bater a M não conta, hein. Você bateu. Sabe por quê? Hã? Porque você está batendo na pista o tempo inteiro. Porra, seu bichão meia-mãe doido. Caralho. Só porque eu falei que se você vai dirigir igual gente... Eu não estou dirigindo igual gente. Estou dirigindo rápido. Ah, essa aqui é a missão de tirar pó que eu olho. É. Ó, eu estou dirigindo rápido, mas... Tem que apurear na escova, pô. Não bateu. É aqui, mano. Passou. É. Use a câmera em si mesmo e me envia algumas fotos. As rápido que você pode, ok? Isso. Agora, a gente vai continuar a tirar uma telahora de cor. Uma t z,ai... Mas eu já enviei a foto pro Leste, caralho. Oh, droga. Ah tá, eu tinha que selecionar um Leste. Entendi. Pronto. Não fui eu que mandei, não? Eu que mandei. A gente mandou na mesma? Ao mesmo tempo. Meu Deus. Pronto. Vamos, se eu corro, rapá. Ah, que merda é essa, velho? Não. Olá, Luiza. Sou de Portugal, me assistindo. Vamos lá. Vou dar uma foto aqui. Pronto. Enviar pro Leste. Como assim, velho? Eu já mandei a foto, Leste, que merda. Você tá tirando do lugar errado, não? Não. Aparece aqui, enviar pro Leste. Ele continua no mapa. Ah, pronto. Sumiu. É bug. Por que que isso aqui é útil mesmo? Pra poder fazer o setup lá. Ah, mas isso aqui é... Onde vai ter os super soldados e os caralho A4? Mas não é aqui. É aqui mesmo. Acho que eu tiro a última. Aliás, isso aqui não é a última. Não consigo tirar. Não consigo tirar. Se vocês dois jogam, você só tá uma merda. Eu tiro daqui, relaxa... O cara tá blusando pro meu carro, certeza. É absoluto. O cara é só em Portugal, Luiz, é o Quentinane. Para, Matheus. Que porra é aqui, Matheus? Como tá? Eu não tava achando o seu carro. Vou ver a explosão. Uma e meia da manhã. Caraca! Nossa! Até que não tem uma diferença tão grande que o Brasil aqui, são 11? Não, duas horas. A... 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 Avançado. Ah não, mas que terá hora de verão, então três horas. Ah tá, é. Vai lá, pede um helicóptero aí, velho. Eu acho que vou fazer. Ah não, é só pronto. Como assim é só pronto? Não, caso tenha como militando transportar pra lá com o Leicester. Ah. É melhor essa ativa continuar, tal tal, aí você clica lá e vai direto pra lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? E aí galera, quem está no chat, meu Deus? Ronaldo! Cacão! Que isso, cara? Ah, meu Deus! Aaaaaah! Ah não, véi! Vou agora fazer o sent-up! Faz o que eu... Faz o que eu tive aqui, véi! Carro todo arranhado, mas meu carro é blindado! Fiquei no ganho, um milhão de reais! É só você ter uma conta no GTA que você vai ganhar um milhão de reais no GTA! Ah! Ronaldo! Alguém pediu para eu mencionar, Kelly Paz! Eu vou, sabe o que? Comprar um colete super pesado! Dar o máximo de munição! Caralho, 20 mil dólares! Avessar! O que é isso nenhum tio? Como é que ele está morrendo ai? Vai matar o olhinho para o meu nariz Por que nós dois? Vai ser só nós dois? Sim E vai dar certo isso? Vai O que é que é isso? É isso que você gosta do PC E não é? Tchau. . Bem-vindo da blister. . . . . . E eu não estou fazendo isso por um obrigado ou um handshake, então vamos pegar ele. Esse lugar é bem escuro, então você tem algumas góglulas em seus packs, a tecnologia de imagem e tecnologia. Aqui com a 1450, expressa a intenção de vendê-lo em Hertz. Eles têm muito tempo de negócios, mas depois de negociar, nós fomos capazes de cairrar a venda. Ele não vem caro. Quando eu saímos, eu pedi um agente para encontrar um agente para duas vezes. A gente vai lá para o lugar onde a gente tirou foto e matar uns caras lá para resgatar o agente 14. Aí eu vou dar logo um aviso, vai ter super soldados que vão ficar invisíveis. Aí é só você utilizar o óculos aí que você recebeu, espera aparecer um aviso lá para utilizar, aí vai dar para ver eles. Talvez agora vocês vão fazer algo sobre a economia rompida. Codê foda. É. Caralho, moleque, que é level 5.000? WTF, bro? Não. Você é hacker, me dá dinheiro, velho, velho. Essa é a variante do que eu vou dar headshots. Ah, mas senão a gente vai chegar lá hoje não. Nao, voa, voa, voa. Apoio e caixa, no rede. Você vai ficar mal com o arco de tradesse e isso ainda não vai chegar lá. Então, cara, eu acho que era pra gente tá na... Na outra sala lá do disco, né mano? Na sala tube, porque senão o João vai vir e vai colocar o gemidão. Que? O João vai vir e vai colocar o gemidão, porque eles vão tá na sala tube fechada. Mas a gente tá na sala tube. Ah, então GG. É, a gente tá na sala tube. Ótimo. Eu creio, ela é exatamente anti-gemidão do Zap. Hehe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter nego no teto? Não. Essa parte aqui eu não tinha feito com tu não, você fez com outras pessoas. Não, eu fiz com o Paulo essa parte. Estou estudando as fotos de preparadas, eu encontrei uma camada de segurança que eu posso passar. Ok, ok, eu posso colocar os caras no teu radar. Ok, agora isso é um pouco de experimento, mas eu acho que eu posso triangulizar as signatures das fotos de preparadas e trazer um scan do lugar. Eu acho que com os caras no teu radar agora. Ok, agora isso é um pouco de experimento, mas eu acho que posso triangulizar as signatures das fotos de preparadas e trazer um scan do lugar. Eu acho que com o Meriwether, você sabe o que esse agente é o melhor para eles? Eu tenho 14 no final do dry dock, vá pegar ele. E aí? Mano, esse carro aqui é muito roubado velho. Puta que pariu. Você acha esse roubado? Imagina aquele que tem tubo, metralhador e as porra tudo. Né? Um dado, um dado. Fez isso com o Paulo? Hã? Você ficou no carro também? Não, gente, eu não tinha o carro. Pera, 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 que esse carro aí é porra. Ah, boa, você me botou no ângulo que eu não conseguia tirar. Tem um cara aqui, ó. Não tem um ali. Mas esses caras são foda. Oh, meu Deus, eles o atingiram! Ei, sai! Eu estou com o outro! Isso é um privado? Eu estou com você! 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 Vai por baixo! Vai por fora! Eu estou com você! Eu estou com você! Volta! Volta! Tem que matar o cara ali, Matheus! Espera aí! Cadê o maluco? Ah, ali atrás da sala que tu saiu, velho! Oh! Deixa que eu mato! Pronto! A gente deve ficar lá em cima! Não! Ele está ali embaixo! Ele está na nossa frente! Só quero eliminar esses caras primeiro! Vem porra! Que desgraça, eu estou aqui, bora! É cara, pelo amor de Deus! Espera! Tem que matar os caras primeiro! Entendi! Ok, o Meriwether está abaixo! Nós os paramos de venderem o agente! Obrigado por Deus que você chegou aqui antes das pessoas de Avon! Agora vamos lá! Espera aí! Vamos pegar um lugar aqui! Pegar um minigun que agora ficou sério! O sistema instalado, você tem novas funcionalidades! Oh meu Deus, vamos lá! Aperta aí! O que está acontecendo? Aperta aí! 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 Vai, eu vou morrer aqui! Tem um deles me pegando velho! A minha cover deu errada! Eles podem ser invisíveis, mas os caras de Avon estão no seu radar agora. Como essa desgraça? Que merda? Só dar a Hs nos bichos que eles morrem. Não é tão simples assim não. Eu dei a Hs nos caras e eles não morreram. Errou. Que arma tu usou pra dar a Hs? Eu usei uma metralhadora. Eu dei a Hs com uma metralhadora e eles não morreram. É. Deve trocar pra minilha. Que estranho. Se quiser ajuda pra fazer as missões, estou aqui. Beleza, Edu. Daqui a pouco eu entro aí. Edu? É, é uma pessoa aqui do chat. Ah, só. Ah não, vai desde o começo, vai. Que chatice. Não, no começo não não. Ué. É. Oh, shit. Ah, caralho mesmo. Vamos entrar no carro dessa vez, senão que ele não foi feito pra andar com o carro, velho. Velho, foi muito mais fácil, bora logo. Que 28 009. Ah, é que, então. A gente pode usar esse carro contra os super soldados lá. Mas eu acho que ele não vai ficar. O que é isso? É, o que é isso? A gente pode usar esse carro contra os super soldados lá. Mas eu acho que ele não é invencível contra a minigun, né? Eu vou tentar ir pro outro lado. Ah, entendi por que esse carro tá uma porra, tá sem pneu. Como sem pneu, véi? Tá sem pneu. Tá não. Ah, tá não. Meu Deus, mano. Meu Deus. Mano, como assim? Tô catando um cover ali que não dá pra acertar ele. E aí. Cadê ele? Não tô vendo. Acho que ele está mal aqui atrás. Morreu. Entendi. E aí. Ok, o Meriwether está abaixo. Nós nos paramos de vender o agente. Vai lá com o Carpon aí, gente. Não, não dá pra ir por aí. Não sai do carro não, vou voltar pra aí. Não, o cara não segue. Deve ter que levar ele de helicóptero. Os caras vão spawn novinha aqui, pera aí. O Edu aqui falou pra não deixar eles atirarem no motor do carro. Sim. Ah tá. Mudando. Espera aí. Nós conhecemos o Avon e o Meriwether estão em bed juntos. Isso tem que ser a gente dele. Veja aquelas signaturas de calor? Esses são os juggernauts. E eles têm super-suitos, mas com a tecnologia. Eles são invisíveis, você só vai poder ver o seu calor. Todos bem? Vamos lá pegar o carro. Ou não, espera aí. Ai, caraca. Esses são os juggernauts. Eles estão quase lá. Espera aí. Eles podem ser invisíveis, mas os caras de Avon estão no seu radar agora. Obrigado, Lester Crest. Caralho, eu tô dando um milhão de headshots e não dá em nada. Meu amigo, ah. Nossa. Não tá dando, velho. Morri de novo, velho. Meu Deus do céu. Vou ter que sair dessa cover aqui, então. Ah, velho, eu não quero mais fazer essa versão. E aí, restart ou vai continuar? E aí, restart. Sai daquele cover, mano. Como assim? Dá pra continuar, dajante a gente parou? Não, continuar. Se os dois querem continuar, vai pro modo livre. Entendi. Aos, que Stalker, velho. Achou a mina que eu adicionei aqui. Eu vou ter que trocar de cover ali. É. Tipo, porque o jogo ele te spawna ali, tá ligado? Eles têm 14 no final do drydock. Vá para ele. 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 Tira que ele está. O que é isso? tá foda como assim carros que eu não entro pela frente é o único lugar que dá pra entrar caralho e não dá pra entrar por trás também e o segurança é o que o cara tá no cobre ali Não vai dar merda aqui. Ou não? Acho que... É, o time voa. Mas pra entrar ali é que vai ter merda, então dá revolver. Não, eu acho que os personagens vão explorar daqui a pouco, aí vai ter o carro aqui perto. Dá ré, dá ré, porque eu tenho que gastar no cara ali, ó. Matei os de lá. O cara tá num jeito que não dá pra ver. Pera aí. Não dá pra ver. É. Dá ré aqui, e pro outro canto. Ah, caralho. A cover é aleatória. Tá, o cara morreu. E a gente caiu aqui embaixo. Tem que fazer RPG contra os supersoldados. O problema é o cover que o jogo tá me dando, velho. Tem que ter o quarto que você chegou aqui antes do avon. Agora vamos lá. Eu estou vendo alguma atividade estranha no norte de você. Take cover, rápido. Ok, só paga algo de dentro. Echa um update para seus gólogos. Queria subir, velho. Mas não adianta você subir. O jogo é de spawn ali. Oh, meu amor, aqui vamos. Meu jogo me spawnou aqui de novo. Você tenta sair daí, vou matar os três aqui. Sai daí, sai daí, tipo agora. Todo mundo ok? Ah, isso é uma boa notícia! A notícia ruim é que há mais de eles no caminho! Eles estão vindo para o sul agora! Meu Deus! Ele pode ser invisível, mas... 8 pessoas estão deslizados em sua casa agora! Obrigado, Lester Crest! Ah! Cuidado! O cara me metralha em questão de segundos! Puta que pariu! Eu não consigo nem ver eles! Eles me metralham, que saco! Aperta ae, mano, para utilizar o óculos! Eu estou com o óculos, mas eu não vejo eles mesmo assim! Eu estou vendo só os seus tiros! Acho que é porque eu estou muito longe! Vou ver aqui uma coisa! Eu estou vendo fraco, fraco eles! Os caras estão lá atrás! Tem mais 3 só! Eu estou conseguindo acertar uns tiros aqui! Está passando para cá! Não morre! Ok, ok! A entrada do sul! Os caras estão lá atrás! Não deixe eles entrar no meu agente! Eu acho que eu vou comer comida aqui, que é o meu helicóptero! Ainda vai ficar invisível? Não! Não, vai! Só que mais lá na frente! Eu não respeito! Hertz tem o seu aparelho de segurança em sua disposição! Eu posso desativar o óculos! Você tem um monte de atraso! Eu tomo o seu ponto! Eu posso desativar o óculos! Um! Ele está no seu aparelho! E é! Um! 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 Apenas uma maneira de se tirar? Tô enviando um ponto de evacue. Fique-me ao meu agente, vai! Estamos movendo? Vamos movê-lo! Precisamos de ajuda. Vou morrer. Ah! Ah! Cuidado, tem carinha aqui. Tem que falar uma pessoa. Tchau, tchau. Na real só tem cover lixo aqui. Não, peguei um cover bom aqui. Mas é o único que tem. Ah. Caralho, tem um cara na minha cola aqui. Espera aí, tem que matar os caras de lá. Merda, 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 merda. Merda. Ah, meu Deus. Meu Deus. O helicóptero me pusei Loth. Puse arrepender. Use uma RPG para que ruade desse povo. Espera aí, mas to com pouca vida aqui. Você''ca cioè Stay Zero. Mata aí o piloto Pra não se explodir ou me explodir Não se preocupe, eu vou ultramarathons A sua extracção está no outro lado do bairro Meu agente melhor estará respirando quando chegar lá Vem, eu estou vindo Nossa O que foi? Eu dei um tiro forte aqui A gente está olhando esse tiro, velho Era um cara ali atrás Eita porra, a madeira se desfez aqui Mata aí Mata aí Não avança Fui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Na frente Na frente Vai vir mais super soldados Mata aí 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 Tem cara bem ali do lado. Matei um ali. Meu Deus, super soldados aí. Matei. Todos? Ah, só dois. Tinha dois só. Depois vai aparecer mais. Ali, otário. Sim. Por que o tiro não atravessa essa merda, dude? Por causa que é... anti-bala. Não é. Você pode não ser capaz de ver eles, mas eles estão lá. Não põe a chuva de risco. Clear Avon. Meu Deus, meu Deus. Tem mais dois super soldados. Para cá. Não sai daí. Já estão lá no meio da rua. Eu preciso sair daqui. Vai, corre, corre. Vai, corre. Vai. Dá a volta aqui. Dá a volta. Pode tirar o agente 14 e morrer, fodeu. Mataram o agente 14, porque o maluco foi pra frente dos super soldados. Ah, não vou passar nessa missão, não. Foda-se. Não, vai começar daqui. Vai começar daqui? É. Eu acredito que sim, né? É. Eu acredito que sim, né? É, eu sou daqui. Meu caralho, velho. Tá, tá. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, melhor começar lá do iniciozão, né, pô? É. É, essa aqui é a bola. É, essa aqui é a bola. É. Caralho! Cuidado, tocaram pertinho de você aí, mano. Tem um monte que o... O radar não mostrou, velho. O que é? Ali, uns carros. tem um monte de cara ali velho o cara conseguiu voar não detectado, saia com ele foda que pariu cala, sai dai, que o leicópio ta vindo meu cara vem ali ó não é clickbait velho, ironia, porque todo mundo acha que é clickbait velho poxa, que benda é essa velho, ele pode ta me metalhando aqui faz o meu esquema das bombas, deu certo é o 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 não as mães tem cara ali atrás o 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 aqui pronto não mexe mais aí não muda nada pronto o 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